No dia 30 de setembro a igreja celebra São Jerônimo, considerado um dos mais eruditos padres da igreja ocidental. Foi o santo que colocou todo o seu conhecimento ao serviço da Sagrada Escritura. A Vulgata, a primeira tradução completa da Bíblia para o latim, representa o esforço mais exigente enfrentado por São Jerônimo. O termo Vulgata, ou também Vulgata em italiano, que significa comum, indica a versão oficial usada na igreja latina. A Vulgata nasceu da obra e do gênio de São Jerônimo. A Vulgata nasce da obra e do gênio de São Jerônimo. Da alma da de cultura enciclopédica, São Jerônimo retirou-se para o deserto perto de Antioquia, berço do cristianismo, vivendo em penitência. Depois, como sacerdote, iniciou uma intensa atividade literária. Em Roma, foi colaborador do Papa Damazu. Após a morte do Papa, São Jerônimo retirou-se para Belém. Em 386, São Jerônimo se estabeleceu nas proximidades da Basílica da Natividade para dedicar-se ao estudo da Bíblia. A célebre versão latina, que mais tarde se tornou oficial na Igreja do Ocidente, foi de suma importância para a transmissão das escrituras. Descendo as escadas da Basílica de Santa Catalina, encontramos um conjunto de grutas, todas muito próximas umas das outras. Uma, a principal e mais importante, é a Gruta da Natividade, local do nascimento de Jesus. E ao lado desta, está a Gruta de São Jerônimo. São Jerônimo viveu quase 40 anos em Belém. Chegou por volta de 386 de Roma, junto com Paula, Eustóquio e outras das suas seguidoras. O irmão de Jerônimo também o acompanhava. Eles se estabeleceram em Belém e daqui nunca se mudaram. Não foram mais para outros lugares. Antes de se estabelecer em Belém, São Jerônimo conta que ele e Paula, e suas seguidoras, visitaram todos os lugares santos da Palestina, mas nunca mais voltaram. E foram mais para outros lugares santos da Palestina, mas não se tornaram mais uma segunda volta. Serão pouco mais de 40 anos, porém um período que deu resultados extremamente importantes, especialmente para a história da igreja ocidental, em que a língua era o latim. A partir daquele momento, todos poderiam usar uma tradução da Bíblia feita diretamente dos textos originais, de acordo com a visão de São Jerônimo, para o qual era preciso seguir a verdade hebraica, não as modificações feitas nas traduções subsequentes da Bíblia. Essa ideia é muito moderna e hoje todos leem na primeira página de cada Bíblia, traduzida dos textos originais. É preciso dizer que São Jerônimo teve essa preciosa intuição já em seu tempo, mil e quinhentos anos atrás. Uma emoção para todos, também para Frei Aliata. Ao lado da gruta onde São Jerônimo trabalhou na tradução e viveu como monge eremita, encontra-se outra gruta, onde está o seu túmulo. Na verdade, seu corpo não está mais aqui. Seus restos mortais foram transferidos para Roma pelos cruzados. O túmulo permanece como uma recordação aos cristãos, dada a sua grande importância. Além do túmulo de São Jerônimo, estão também dois túmulos de suas seguidoras, Paula e Eustáquia. A Bíblia de Gutenberg, em 1456, foi o primeiro livro impresso da história. Para esta primeira edição foi escolhida justamente a Vulgata de São Jerônimo. E é conhecida como a Bíblia de 42 linhas e está dividida apenas em capítulos. Os versículos foram introduzidos em 1527 e, com o passar dos séculos, a Bíblia chegou até os nossos dias e continua sendo o livro mais lido, traduzido e impresso em todas as línguas. A Bíblia de 43 linhas e está dividida apenas em 1527 e, com o passar dos séculos, a Bíblia de 43 linhas e está dividida. A Bíblia de 43 linhas e está dividida apenas em 1527 e, com o passar dos séculos de 1816 e, com o passar dos séculos. O que é isso?